Olha, Nair, ninguém vai perdoar É tudo mentira e vem quando falta o ar Portanto, Nair, ter fé é como amar Quem por ti só guarda desprezo e ingratidão Olha, Nair, hoje eu só vou chorar A casa vazia, um dia já foi um lar E as histórias que guarda e adoraria contar Quando abrem suas portas, é tudo em vão Lararara, lararara A casa vazia, um dia já foi um lar Olha, Nair, ninguém vai perdoar É tudo mentira e vem quando falta o ar Portanto, Nair, ter fé é como amar Quem por ti só guarda desprezo Hoje voltas ao chão A casa vazia, um dia já foi um lar